Oi soca soca, soca soca, soca soca, desse jeito vem gostoso O mandraga já falou, toma, toma sua loucona Vai senta pro pai, toda maravilhosa Vem na direção, toda molhadinha, vem na direção, toda molhadinha Pensando, brincando, desse jeito tá zanhadinha Soca soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, desse jeito vem gostoso Toca, 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 toca tchacan, tchacan, desse jeito vem gostoso Soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, desse jeito vem gostoso O mandraga já falou, toma, toma sua loucona Vai senta pro pai, vai senta pro pai, toda maravilhosa Toca tchacan, toca tchacan Vem na direção, toda molhadinha, vem na direção, toda molhadinha Pensando, vem quigando, desse jeito tá zanhadinha Soca soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, soca soca, esse jeito vem gostoso chaga, 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 chaga... desse jeito eu vi mostoso chaga, 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 chaga... desse jeito eu vi mostoso